Irmãos e irmãs, amigos e amigas do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio Hoje é sábado dia 20 de maio de 2017 Estamos aqui na feira livre do produtor na avenida Ângelo Gilberto Vamos lá então, caminhar Feira livre, que pelo que eu fui informado vai receber uma reformulação pela administração municipal Então, eu não sei quando vai acontecer, mas está prevista uma reformulação Para isso está havendo reuniões com a associação dos feirais Hoje é sábado, sábado, chuva né, choveu um pouco, olha só aqui Tem sol, tempo do lado, com curva Agora mesmo está chovendo, mas choveu E nós vemos um movimento até muito bom, né, para um dia 20, né, na última dezena do mês Bom dia, bom dia, bom dia Estamos aqui justamente para verificar talvez um dos últimos momentos nessa mesma formatação Aí eu não sei dizer Fala meu irmão, tudo bem? Na verdade, em outras administrações também, sempre se falou em modificação da feira, né, desse lugar para a avenida Delta e não aconteceu Agora vamos ver, né, vamos ver os novos espíritos E aqui eu quero parabenizar os nossos amigos, feirantes, produtores rurais E vendem os seus produtos aqui, porque isso é muito importante para a nossa comunidade Há uma concorrência entre eles, logicamente, né E quem oferece um produto de melhor qualidade acaba, e com o melhor preço também, acaba sendo preferido pelos consumidores, pelos clientes, dos frequentadores da feira Na verdade, é a livre concorrência, né É isso que faz com que a população possa escolher quem tem as melhores condições, quem oferece os melhores produtos, os melhores preços E aí, você tem esse poder de escolha Ei, bom dia, bom dia Quem tem esse poder O consumidor com esse poder de escolha Ele acaba, então Economizando, né Então É isso Que acontece Uma produção bem variada, né A mercadoria da casa Aqui nas bancas Na feira livre do produtor de porachim Esse sábado, 20 de maio de 2017 É isso mesmo Sábado, 20 de maio de 2017 É isso mesmo Sábado, 20 de maio de 2017 Ei, tudo bom? Bom dia, tudo bem Estou te devendo uma visita Eu fui visitar o Zé de Almeida, fiz uma entrevista com ele Está tudo bem Você está doente? Não, ele caiu lá, apareceu Mas está tudo bem Valeu Encontrei a minha amiga ali Ela já trabalhou no prédio No edifício Estou com esquecimento Estou lembrando O nome do edifício É Barão de Mauá Ela já trabalhou lá Doriva é o nome dela Parou ali agora Conversou comigo É uma grande amiga minha Para dessa eu vou A casa dela Tomar um cafezinho Já fui várias vezes lá Estou precisando retornar Há tantas amigas e tantos amigos para visitar E às vezes a gente Não consegue cumprir todas as agendas de visitas Não devemos deixar de visitar não Devemos sempre fazer as visitas Porque é até mesmo Uma questão de Obras práticas Jesus recomenda Visitar os amigos Irmãos, parentes, vizinhos Doentes Os aprisionados Os enfermos É isso? Visita É Nossa solidariedade Ao irmão Nosso calor humano Nossa fraternidade Quando puder fazer também para eles Para aqueles que necessitam A candidata Então Isso é importante Obras De caridade Obras Humanas De amor É o melhor Três por cinco Indicadas Recomendadas por Jesus Até Mandadas Mandamentos É Jesus mandou Nós temos que fazer Às vezes a gente Deixa de fazer As coisas Mas A gente Vai arcar com as consequências É lógico que Quando deixamos de fazer algo Que Jesus mandou Temos que pedir perdão E a Ele Como é misericordioso Ele nos perdoa Por isso Não devemos nos esquecer De compensar Fazer a penitência Sacramentos da reconciliação E Com arrependimento Deus nos perdoa Aliás Jesus disse Certa vez A Pedro A São Pedro O seguinte Pedro falou Devemos Devemos perdoar Sete vezes Me parece Que ele perguntou Jesus disse Não sete vezes Mas setenta Vezes sete Puxa vida Perdoar sempre É difícil Estamos passando Ainda pela feira Olha que Nós começamos Lá Em baixo Perto Do posto de gasolina São Miguel Já estamos aqui Em frente A Empresa de luz Santa Marinha É uma Caminhada boa Tem que mostrar um pouco Da nossa feira Eu, por exemplo, compro muito aqui Com a nossa amiga Que apontou o pastor Aqui pra Comprar alguma coisa Eu já vou voltar Só vou terminar aqui a massagem da feira Já vou voltar aqui Vai embora não Espera aí que eu já volto Então é isso Eu sempre venho aqui Às vezes a gente tem uma preferência Por algum Agricultor Né? Algum Ei meu irmão Bom dia Tudo bem? Bom dia Então Essa preferência Às vezes É pela amizade Pelos preços Pela Qualidade do produto Isso é importante Né? Pela É Proximidade Que a pessoa tem Com O O proprietário aqui Da banquinha Então Cada um tem Seu modo de Escolher O local onde vai comprar Suas mercadorias Isso é bom Bom Porque todo mundo vende Todo mundo compra Há uma boa concorrência Entre As pessoas Entre os comerciantes No final Tudo está certo Né? Portanto já Estamos aqui Finalzinho da feira É Não Quase o final Tem um pedaço Aqui Vamos ver se vai dar Para concluir Essa caminhada É importante Que a gente Mostre Para os nossos amigos Para os Seguidores Os Seguidores Frequentadores Das Páginas Das minhas páginas Na internet Facebook.com Barra Paulo Maciel Da rádio E O blog Repórter Paulo Maciel Quanto blogspot.com Então É importante É importante Porque Há um universo Muito grande Dentro da internet E Talvez Pessoas Que nem Costumam Frequentar a feira Então Você está aqui Tendo a oportunidade De ver um ambiente Diferente Na sua Telinha Na sua telinha Do smartphone Do celular Do computador Do notebook Né? Tá certo? Isso Você só vê aqui No blog Repórter Paulo Maciel Ponto blogspot.com Facebook Ponto Barra Paulo Maciel Da rádio Sábado Dia 20 Bom dia Tudo bem? Dia 20 De maio De 2017 Finalzinho Da feira Aqui O draft da biblioteca Né? A parte final Acho que dá pra ver aqui A parte final Acho que dá pra ver aqui É A parte final Vamos voltar Daqui a pouco Daqui a pouco Eu tenho que fazer as contas Agora estou filmando Estou fazendo esse relato Improvisado Não Pode ser É quanto É quanto Pode ser Não Não estou Estou filmando Estou Tudo bem Tudo bem Meu irmão Semijornalista Semijornalista Eu fiz pauta Não fiz nada É apenas uma vontade minha de fazer filmar Para você Para você Acessa o meu blog E a minha página Do facebook facebook.com .com.br 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 Obrigado A você E tenha A paz Do Senhor Jesus Cristo Ok? Se está bom aqui Obrigado Deus abençoe A você E sua família Com a paz De Cristo Jesus Amém Amém